Estou sofrendo muito, passo a noite acordada, chorando, meu filho dorme comigo, mas ele tem me machucado muito. Parece ter raiva de mim, ele passa a noite me procurando na cama para me chutar, me unhar e me belisca. Puxa meu cabelo e eu não estou suportando mais. Tem dias que eu choro o tempo todo, tem dia que eu fico com raiva, maltratando ele durante o dia. Preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Ele só tem 4 anos. Não adianta pôr no colchão porque ele levanta e vai lá imediatamente após eu sair de perto dele. Essa pergunta dessa seguidora é sobre um vídeo que eu gravei sobre o sono agitado em crianças. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa criança do quarto. Doutor, como tirar essa criança do quarto? Você tem que escolher 3 noites ruins ou a vida inteira, porque você já está na vida inteira. Eu costumo contar essa história aqui no consultório para os meus pacientes, para os pais dos meus pacientes, que minha mãe colocava a gente para dormir e ela cantava Terezinha de Jesus. Ela sempre rezava e cantava Terezinha de Jesus. Até hoje, se eu ouvir dá sono. Se eu começar a falar, já começa a dar um soninho e a gente já fica relaxado com vontade de dormir. Isso é uma rotina de sono, tá bom? A gente tem que respeitar a janela de sono da criança e criar uma rotina do sono, criar uma higiene do sono. Eu vou deixar um vídeo aqui com card para que vocês vejam. Nós temos aqui vídeo no canal sobre como fazer seu filho dormir a noite toda. Mas nesse caso, resumindo para a gente não deixar o vídeo muito longo, o que tem que fazer é isso. Tire essa criança do quarto, crie uma rotina de sono, coloque ela lá no quarto dela, canta uma musiquinha, conta uma historinha, reza com ela. Então, cada família cria sua rotina. A primeira noite não vai ser fácil. Ela vai querer levantar, você vai levantar de novo, vai levar a criança de lá, faz a mesma rotina. Na segunda vai ser um pouquinho mais fácil. Na terceira, quarta, quinta noite, a criança dorme a noite toda, tá? Tem livro sobre isso, tem o livro Nananeném, tem crianças francesas não fazem manha, que eu acho que é o melhor de todos, tá bom? Mas tem tutorial aqui na internet também, muito mais curtinho para você saber sobre isso, tá? Você precisa de ajuda psicológica, é muito importante que tenha ajuda psicológica e que essa criança vá num pediatra para saber se isso não é manha também ou se é só falta de rotina. Ela pode ter alguma doença. Então, vá até um pediatra e você vá até um psicólogo, tá bom? Se precisar, passa no médico, vai tomar um remedinho para te ajudar nesse seu quadro muito importante, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus.